Imponente, diferente e renomado. Essas palavras vão ao encontro do empreendimento, onde eu me encontro neste exato momento. Mas esses termos também se aplicam à pessoa, à personalidade da pessoa que está ao meu lado. Falo dele, o Wallace Barreto, ele que é diretor executivo da WR Construtora e Incorporadora e com quem eu tenho a honra de poder conversar em mais um episódio do Abre Aspas, o podcast do Diário do Rio Doce. Wallace, primeiramente, seja muito bem. Na verdade, obrigado por ter nos recebido aqui na sua empresa, na sede aqui em Patinga. É uma honra poder conversar contigo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês, a honra é minha. Sempre é bom a gente ter oportunidade de falar, de contar um pouquinho do que a gente está fazendo, do nosso trabalho, né? Dos nossos objetivos. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bom aí. Com certeza, o Wallace, a honra é toda minha. E para começar o nosso bate-papo, quem é o Wallace Barreto? É, rapaz, tem muito tempo que eu não resumo isso, né? Eu acabei de falar com uma última reunião que eu estava batendo aqui agora, que se as pessoas pararem para ver o filme, ninguém para, só nós sabemos o filme da nossa história. As pessoas chegam aqui agora, nessa entrevista, e veio o filme, a foto da nossa, da minha vida nesse momento, a foto da sua vida, né? Mas o Wallace, tenho 33 para 34 anos de casado, acabei de falar que o R do WR é a Rô, minha esposa, minha amiga, minha companheira, temos um casamento que eu, meu filho agora de 21 anos, se noivou para casar daqui um ano, e eu falei assim, eu desejo que você tenha um casamento igual ao meu, que você se espere no que eu estou fazendo, no que sua mãe está fazendo. Então, acho que é isso aí, já diz muita coisa, não quero nada, o que eu vivi, eu quero passar para ele. Estamos com a WR Construtora já indo para o 19º ano, né? Já tivemos uma outra empresa em paralelo, trabalhamos, estamos trabalhando com consórcio, né? Administramos também uma fazenda produtiva no Norte de Minas, e estamos aí, nesse pacote aí, chegando a uns 700 valentes, contribuindo e trabalhando com a gente aí. E hoje o senhor é tido e havido como uma grande referência desse segmento no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce e região. Mas toda história de sucesso tem uma ideia inicial, feita esse pequeno preâmbulo. Como o senhor se interessou pelo ramo da construção civil? Quando eu casei com 21 anos de idade, há 33 anos atrás, 34, eu montei uma fábrica de tijolos, e fiquei um ano com essa fábrica, tinha 12 funcionários com 21 anos de idade cuidando daquilo. Antes disso eu já tinha sido, meu pai mexia com café, eu comprava e vendia café, eu sou emancipado desde os 17 anos de idade, emancipado civilmente, então eu tive muita responsabilidade, muito trabalho logo cedo. E ao montar essa fábrica de tijolos, que deu errado, eu quebrei com ela, fechou depois de um ano, eu fui trabalhar como vendedor de concreto na Pedeirão Valemix, que foi meu único emprego no qual eu trabalhei por 14 anos. E na sequência, atendendo os construtores, atendendo o mercado de construção civil no Vale do Aço, inclusive o Valadares e o Teoflotone que eles atendiam, de vez em quando a gente cumpria férias de um ou de outro, aí eu me interessei pela construção. E toda história de sucesso tem os seus desafios, principalmente no início da sua trajetória. Em relação ao Wallace Barreto, sobre todo o processo que você passou para poder chegar neste momento de sucesso que o senhor vem tendo, justamente, claro, com a sua empresa. Quais foram os grandes desafios, principalmente no início da sua trajetória? Acho que os desafios nunca diminuíram, eles sempre aumentaram a intensidade do que a gente ganha um pouquinho de musculatura, os desafios também, eu acho que Deus se encarrega de colocar os desafios à altura da gente. Mas os desafios sempre são você tentar, você se aperceber de qual é a real demanda do mercado para você fazer uma oferta em que vá vender a última unidade. Então a gente trabalha com construção predial, nós entregamos agora em Valadares um prédio de 28 andares, e que está todo vendido. Então, assim, é um motivo de agradecer a Deus, mas foi feito um trabalho para que a gente colocasse um produto naquele local que atendesse uma demanda ali. Então esse sempre é um grande desafio. Eu falo que a construção é a parte gostosa, você entendeu? Os problemas da construção são os problemas bons. O que acontece fora da obra que é o maior desafio hoje. O papo está bom, não está? Mas nós vamos dar uma pausa e já já voltamos com mais um bloco aqui deste bate-papo incrível com quem é gigante no ramo da construção civil. Claro que eu falo dele, o diretor executivo da WR Construtora e Incorporadora, Wallace Barreto. Muito bem, voltamos com este bate-papo super agradável e enriquecedor com o diretor executivo da WR Construtora e Incorporadora, Wallace Barreto. O Wallace, para dar continuidade ao nosso bate-papo, em relação à questão da história da WR, como nós dissemos no primeiro bloco do nosso bate-papo, tem toda uma trajetória. E justamente sobre isso, na sua visão, como a WR se estabeleceu como uma das principais construtoras do Estado de Minas Gerais? Nós nunca nos preocupamos com o tamanho que a gente ia atingir. A gente sempre preocupou com aquela obra que a gente está entregando, a gente entregar com a máxima excelência, com a máxima qualidade. Só que às vezes, no meu segmento, em todos os segmentos, eu vejo muitas pessoas falarem em qualidade, mas ele não investe em qualidade. Eu sempre falo o seguinte, qualidade custa. Segurança dos valentes na obra é uma qualidade que custa muito. Então, por exemplo, se você chegar perto de um prédio WR hoje, desde o início, nós temos hoje todo um aparato de segurança, toda uma proteção. Se você passar em frente a um prédio WR, você não vai ver ele com as lajes expostas, com o risco de queda dos valentes. Eu sempre chamo o pessoal nosso de valentes, e são valentes. Então, mas por você levar aquilo ali, o prédio pronto, e aquilo ali já protegido, uma tela protegida, cinto de segurança, todos os EPIs, isso custa. O produto final, a qualidade dele, custa. Então, quando a gente fez isso, a gente faz isso, eu acho que o reconhecimento vem na sequência, e, Deus tenha abençoado, a gente está vendendo cada vez mais os produtos nessa busca que a gente está aí pela excelência. E quais que são os segredos do sucesso da WR Construtora e Comparadora? Eu acho que é isso que eu falei, esse investimento na excelência. Investimento na excelência. Hoje nós temos processos construtivos que a gente investe, que a gente corre atrás, que a gente trabalha com eles, e são cada um deles, é um conjunto de pequenas coisas. Não existe uma coisa. Mas aí, se você perguntar, o segredo meu hoje, eu gostaria de falar, eu sempre não desvinculo, eu busco ter uma dependência com Deus a cada dia. Eu não sei se o assunto é esse aqui, mas, por exemplo, hoje eu estou lendo a Bíblia pela 26ª vez, e eu vejo as instruções bíblicas ali, ela me aplica como uma forma de gestão. Na Bíblia, eu consigo entender a humanidade, quem há em mim e há nos valentes, a divindade de Deus, eu consigo trabalhar com isso, pedindo a Deus, dependendo de Deus, para a gente chegar nos objetivos melhores. Então, se eu posso falar de um segredo hoje, esse é um tempo que eu passo sozinho com Deus, de manhã, numa meditação, para que o meu dia seja com desafios vencidos de uma maneira mais fácil. Em relação à parte estrutural, uma curiosidade, na verdade, uma dúvida. Quais são os pontos diferenciais dos imóveis da AWR? Nós temos hoje, por exemplo, nós só trabalhamos com concreto 100% usinado. A gente não tem betoneira para rodar, para fazer um concreto ali. Nós trabalhamos hoje com produtos selecionados, todos diferenciados. Nós trabalhamos com, por exemplo, hoje nós não usamos massa rodada em betoneira para entijolar, a gente usa argamassa colante, que é um processo que a gente fez isso desde 2012. Ah, mas é um produto muito mais caro, mas eu uso ele em menor quantidade. Então, é um diferencial do que a gente faz. Todos os produtos, nós, cerâmica, todas elas é classe A, é extra, não tem uma cerâmica comercial, não tem uma cerâmica segunda linha, os elevadores são os melhores e mais econômicos. Então, a gente tem que procurar trabalhar. Nós trouxemos novidades, por exemplo, em Valadares, nós fizemos o primeiro prédio com mais do que 4, 5 andares, que normalmente se fazia no Brasil, totalmente feito em estrutura monolítica, ou seja, as paredes 100% feitas de concreto, e não feitas de tijolo. E nós batemos um recorde, no Brasil, um prédio de 28 andares ser feito em apenas 136 dias. Foi o prédio mais rápido feito no Brasil, que foi em Valadares. Então, isso trouxe um diferencial, isso trouxe para a gente referência no mercado. Em relação a algo que nós até conversamos agora um pouco no nosso bate-papo, e que eu gostaria de abordar de forma um pouco mais forte, sobre a questão da WR enquanto construtora, e como você acabou de falar em relação à questão dos pontos diferenciais. E é até pensando no futuro. A empresa pensa em expandir ainda mais a sua marca nas demais regiões próximas ao Vale do Aço, e também ao Vale do Rio Doce. Sim, a gente está sempre aberto a avaliar alguma demanda, alguma necessidade, em alguma cidade próxima, que a gente tenha condição de deslocar a nossa mão de obra, e a gente fazer. Haja vista que, por exemplo, em Patinho, a gente ficou um bom tempo, quando surgiu a oportunidade de irmos para Valadares, nós fomos, já estamos no quinto empreendimento, estamos preparando já mais dois, para trabalhar isso em... ainda três anos de estadia na cidade, então a gente está sempre pronto e apto a expandir. Já estamos olhando alguns terrenos em Belo Horizonte, nada que seja urgente, é a hora que vier a boa proposta. O papo está muito bom, mas nós vamos para a nossa última pausa do Abre Aspas Mais Do Que Agradável, com o Alas Barreto, ele que é diretor executivo da WR Construtora e Incorporadora, e voltamos já já. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco, aqui do Abre Aspas Mais Do Que Especial, com o Alas Barreto, ele que é diretor executivo da WR Construtora e Incorporadora, e para fechar esse bate-papo mais do que agradável, Alas, durante todo esse tempo que nós conversamos aqui, nós falamos muito de história, e sobre história, vem livro aí. Está vindo agora, eu tive uma instrução de Deus, há um ano e meio atrás, para poder escrever um livro, contando a história da minha vida, o primeiro empreendimento que eu fiz, quando eu casei com 21 anos de idade, como que era o meu temperamento, como eu fui fabricado pelo meio que eu vivia, e aí o tratamento que eu tive de Deus no decorrer daquilo, então foi a primeira empresa que eu tive com 21 anos de idade, recém-casado, fabricando tijolos, o que que deu de errado e muito errado, e depois o que que eu fui aprendendo naquilo ali, ao longo das experiências da vida. Então, com isso eu estou há mais, há um ano e meio fazendo, compilando essas informações, relembrando isso com a Rô, a Rô é muito fidediva no que acontece, mulher normalmente é isso, e não, muda essa vírgula aqui, e vai sair agora, se Deus quiser. Amém. E sobre história, e até pensando no livro que o senhor vai lançar, existem datas marcantes da nossa vida, para você que é pai, é marido, a data do seu casamento, o seu avô, a avô também, a avô agora, então existem datas que marcam a nossa vida por toda a eternidade, e eu sei que na sua vida, o dia 15 de setembro de 2023, é mais do que marcante, afinal de contas, o senhor recebeu o título de cidadão valadarense, como foi isso para você? Olha, é uma honra, é uma satisfação, a gente está há pouco tempo na cidade, mas as pessoas, a gente já conseguiu ver que a minha história não começou em Valadares, ela começa empatindo, as pessoas começaram a entender qual que é a raiz, a origem da gente, e uma homenagem dessa, ela me chama a responsabilidade ainda maior, para que eu continue esse caminho, então, foi uma chamada de responsabilidade, não foi o dia da comemoração, porque a partir do dia ali, foi um puxão de orelha, para eu continuar alinhado, então, acho que é isso aí, acho que a busca nossa é essa. Wallace, muito obrigado, mais uma vez, por ter nos recebido tão bem, aqui na sua empresa, foi uma honra inenarrável, saber um pouquinho mais, não só da sua história, mas principalmente, da WR Construtora Incorporadora, sem sombra de dúvidas, um dos grandes empreendimentos, do Estado de Minas Gerais, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado a você, estamos juntos. A honra foi toda nossa, e este foi, mais do que especial, a edição, o episódio, do Abre Aspas, do podcast, do Diário do Rio Doce, lembrando que você pode acompanhar, no YouTube, também no Spotify, e claro, na edição impressa, do Diário do Rio Doce, todos os domingos, no próximo domingo, teremos aí, a entrevista, mais do que completa, com o Wallace Barreto, diretor executivo, da WR Construtora e Incorporadora. Vou ficando por aqui, um grande abraço, e até uma próxima.